Fala galera, aqui quem fala é o NexD2 e galera, é o seguinte, no vídeo de hoje galera, nós vamos encontrar uma coisa bem bacana nesse jogo aqui, que seria o lobisomem, ou homem lobo, ou lobisomem, não sei, chame como quiserem, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui a localização, ele aparece sempre nessa região aqui, próximo da tumba viking, eu não sei se vai ser fácil da gente conseguir encontrar ele, pode ser que a gente dê sorte, beleza? Mas antes da gente continuar galera, se você já ficou interessado no conteúdo aí, já deixa um like, já cola no vídeo e vem com a gente. Galera, como dito galera, é, nós vamos dar uma olhada aqui, eu tenho maneira de falar galera e galera de novo, a gente vai dar uma olhada se a gente consegue encontrar o homem lobisomem ou o homem lobo, né? O homem lobisomem não, né? O lobisomem ou o homem lobo, não sei se a gente vai conseguir, tá? Ele fica sempre nessa região aqui e vamos torcer pra gente conseguir encontrar ele aqui de primeira, tá? Vamos ver, é, eu acho que a gente não vai encontrar, ele sempre fica aqui de baixo, ele sempre fica aqui de baixo aqui e hoje a gente não conseguiu encontrar ele de primeira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta com o cavalo lá por cima e vou voltar, quem sabe a gente não dá sorte assim. E aí, vamos ver aqui, ó, o peru tá pulando, o peru tá doido, hein? O peru voador pra todo lado. Vou dar uma descida aqui. Eu tô saindo fora da estrada, eu vou passar por trás ali, a gente vê se a gente encontra ele. Agora vamos voltar pra lá. Vamos torcer pra gente encontrar. Cara, tem vezes que eu dou sorte de encontrar ele aqui de primeira. Hoje eu dei azar. Vou fazer o seguinte, galera, vamos acampar aqui próximo e aí a gente volta. Vamos ver se a gente vai conseguir. Pera aí, né, cavalo? Aê. Vamos acampar aqui e vamos ver se a gente vai dar essa sorte, velho. Galera, beleza, a gente deu uma dormidinha aqui. Amanheceu o dia já. E a pirulita tá fazendo totô, velho. Ela só sabe comer e fazer totô. Cara, o problema é que a gente acampou perto aqui. Acho que não vai ser possível. Vamos aqui com quem quer nada. É, a gente não tá escutando ele, não. Aí, ó. Escutamos. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Cadê ele? Ah, ele ali. Ele tá aqui. Cadê? Ele tá descendo. Ah, ele aí, ó. Passou. Passou. Desce. Desce, Arthur. Desce, meu filho. Desce. O Arthur não desce do cavalo. Vamos lá. Aê. Agora sim a gente consegue ver ele, velho. Ele corre sempre pra dentro dessa caverna aqui. Putz. Eu não me equipei. Caraca. Cadê? Tem lobo lá dentro, velho. Pera aí. Eu quero pegar minha pump aqui. A pump é melhor. Cadê? Aqui. Vamos lá. Cara, vamos enfrentar aqui esse cara. Eu tava muito doido, velho. Eu tava... Muito legal, velho. Eu tava doido pra encontrar com isso aqui, velho. Muito. Olha. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem dois lobos junto com ele lá dentro, velho. Vamos matar os lobos, velho. Ah, o cara que tomou? Ah, não acredito que eu matei o cara. Ah, velho. Por que que eu fiz isso? E o lobo ainda não morreu? Filho de uma mãe. Ah, velho. Olha aqui, velho. Tio, o cara aqui. Homem fera. Creda. As partes deles, velho. A parte íntimas. Íntimas. Ah, velho. Homem fera, cara. Eu queria ter uma interação com ele. Putz. Olha, tem um diário selvagem aqui. Ele não morreu, não? Tá de sacanagem. Cadê o cara? Ele não morreu, velho. Que maldito. Ah, ele aqui. Peraí. 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 Ele tá vivo, velho. Vamos amarrar ele. Aê. Aê. Agora vamos amarrar ele. Ó, velho. Não. Aê. Amarra ele. Ah, velho. Safadinho. Olha, ele tá com o Totô na bunda. Ah, fica aí quietinho agora. Beleza. Consegui fazer o que eu queria, velho. Quero ver ele vivo. Vamos pegar o diário selvagem aqui? Será que tem como dar uma lida? Vamos especializar esse documento. Caraca, velho. Um diário selvagem. Caraca. Diário de um fungitivo. 2 de outubro de 1881. Hoje é meu aniversário. A mamãe fez a velha Circe me limpar e me vestir com roupas de jantar e eu falei com o ministro depois da missa e rezei com ele. A velha Circe fez um bolo para comer depois do jantar de domingo e o papai me deu uma escopeta de presente e disse que era minha e que eu preciso cuidar dela. Ela veio com uma gravação e diz, e agora você é um homem para Deus e para mim. E tem uma filigrama nos canos e no guarda-mato e é muito bonita. O papai disse que em breve eu vou sair para caçar com ele. A mamãe disse que não gostou do bolo da velha Circe, mas eu achei bem bom e a velha Circe me deixou passar um pouco de geleia de mirtilo com ele e isso foi bem bom também. Caraca, olha que tem muita coisa para ler aqui. Depois a gente vai dar uma lida nesse aqui, cara. Eu vou passar devagarzinho aqui. Quem quiser dar uma olhada, dar uma lida aqui. Olha, velho, tem muita coisa interessante, velho. Bem interessante, olha. Legal, velho. Vamos guardar isso aqui, mas a gente tem um... Ele levantou não, né? Não. A gente tem um diário aqui, velho. Vamos ver o que mais tem aqui. Eu não sei se tem mais alguma coisa. Fruta enlatada. O cara tem remédio aberto. Cara, que legal, velho. Ele não estava morto. O cara é vagabundo, hein, velho. Vagabundo. Eu pensei que eu tinha matado e eu estava todo triste já, velho. Aham. Aqui não tem nada. Será que a pele aqui... Como é que está essa pele? Vamos esfolar aqui. Vamos ver se vai estar... Ela não vai estar boa, não, porque a gente... Meio que acabou com ela. Cara, e o que a gente faz com esse cara, hein? A gente leva ele para dar uma volta? Ah, está ruim. Vamos largar, então. O que a gente faz com esse... O meu chapéu. Não, 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 não. Cadê? O meu chapéu. Está aqui. O meu chapéu. Cara, o que a gente faz com esse cara, hein? Libertar, pegar. Vamos pegar ele aqui. Vamos dar mais uma olhada nele aqui, velho. Vamos ver se a gente consegue largar ele aqui do jeito que ele fica para cima. Aê. Olha que veado. Ele se tampa. Caraca, velho. O homem feira, velho. Então, galera. Aqui é a localização, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Dentro dessa caverna aqui, ó. Tá? Essa caverna fica próxima à Turma Viking. A gente tem... O homem fera, o lobisomem ou o homem lobo. Chame como quiser. Eu vou libertar e vou sair quebrando, velho. Né? E... Só para a gente... Não vou matar o cara, né, velho? Sacanagem. Vamos libertar ele. Quem sabe ele fica... Fica bem com a gente agora. Vamos ver. Ó. Ah. Vamos sair quebrando aqui, velho. Deixa ele aí. Eu não vou matar ele, não. Matar ele, não. Sacanagem. Vem para cá, Pirulito. Ele está vindo atrás de nós. Cadê? Ele veio. Parou. Vem, Pirulito. Desgrama. A ele ali, velho. Olha, cara. É muito interessante. Esse jogo, a Rockstar... Ela está foda. Para onde que ele vai? Ele está doidão. Não. Sai fora. Sai fora. Eu te libertei. Vamos ver se ele vai voltar. Espera aí. Ele volta para a caverna. É. Eu não quis matar ele porque é sacanagem, né, galera? Galera, então está aí a localização do Homem Fera. É uma coisa que eu queria fazer há muito, mas muito tempo mesmo. E agora vocês tiveram a oportunidade aí de ver também o Homem Fera, né? Ou o Lobisomem ou o Homem Lobo. Chame como quiserem. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. E... Falou! Falou! E... E...